Fala pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? O que conectar primeiro? O carregador ao celular ou a tomada? Pare de fazer errado. Vi essa reportagem aqui do site Informe e fiquei curioso, quis trazer aqui pra gente conversar, pra gente bater um papo. Descubra o que especialistas em eletrônica e segurança têm a dizer. Já quero logo dizer que não sou nenhum dos dois. Na verdade, eu sou da área de segurança da informação, mas não segurança... Eu não sei nem que segurança que eles estão falando, segurança de quê? Do trabalho? Mas enfim, não entendo nada de eletrônica bolhufas, mas vamos conversar aqui sobre isso. Você já parou pra pensar sobre a ordem correta de conectar o seu carregador ao celular e depois a tomada? Embora possa parecer uma ação trivial do dia a dia, a sequência em que você faz essa conexão pode ter implicações inesperadas, tanto para a vida útil do seu dispositivo, quanto para a sua própria segurança. Vamos desvendar os mistérios e as razões técnicas por trás dessa escolha. Ele mostra ali um celular. De antemão, eu já pergunto a você, qual será o correto? O que você faz? Eu confesso que depois que eu li eu me surpreendi. Eu faço justamente o contrário. Depende muito da situação, na verdade. Depende de onde eu já esteja. No trabalho, geralmente, o carregador já fica lá pra todo mundo usar, meio que coletivo. Então, eu já espeto direto o telefone. Enfim, vamos ver aqui o que é o correto. É qual a ordem certa para conectar o carregador ao smartphone? A resposta é simples. Primeiro, conecte o carregador à tomada. Então, você vai pegar lá a sua caixinha, vai ligar ela na tomada, sem ligar direto no telefone. Em seguida, aí sim, conecte no seu telefone. Essa ordem é importante para evitar curto-circuito ou sobretensão. Ao conectar o carregador na tomada, primeiro, você evita que a corrente elétrica flua diretamente para o smartphone. Isso pode causar danos ao aparelho e até mesmo incêndio. Caraca, essa eu não sabia, né? Eu acho que isso vai muito também do tipo de aterramento, do tipo de carregador. Esses carregadores novos, principalmente esses turbos, esses originais, obviamente, ou de alguma marca renomada, eu creio que isso não deva acontecer, né? Eles devem ter ali algum tipo de circuito ou algo do gênero para evitar isso, né? Mas a gente já viu casos recentes de pessoas, principalmente quem tem mania de ficar usando o telefone enquanto está carregando. Eu não sou santo, não vou dizer que eu não faço, mas deitado, assim, dormindo, não. Eu faço às vezes aqui na mesa do escritório, quando o telefone está com muito pouca carga, eu boto ele para carregar e dou uma mexida. Mas na grande maioria das vezes, eu boto para carregar e largo para lá, não fico nem próximo. Importante, assim que a bateria do seu dispositivo estiver totalmente carregada, comece por desconectar o smartphone antes de remover o carregador da tomada, e não o contrário. Como prolongar a vida útil da bateria? Além de conectar o carregador na ordem correta, existem outras dicas que podem ajudar a prolongar a vida útil da bateria do seu smartphone. Diminuir o brilho da tela. Acho que isso aqui é meio óbvio, né? A tela é um dos componentes que mais consomem energia, portanto, diminuir o brilho pode ajudar a economizar bateria. Uma coisa que eu tenho feito, ultimamente, que eu notei que reduziu bastante o consumo de energia, é a questão do conforto ocular. No Samsung era chamado assim. Eu não sei se em outros aparelhos mudam o nome, enfim, se tem algum tipo de filtro. Mas ele deixa a tela meio amarelada, é aquela coisa para dar uma descansada na vista, descanso visual. Eu tenho usado isso, tenho notado que melhorou bastante o consumo de energia. Não assim, tipo, não melhorou 100%, mas deu uma boa economizada sim, né? Acho que quando a tela ficava assim, isso gastava mais. Desativar o modo vibratório. O modo vibratório também consome energia, portanto, desative o quando não precisa dele. Não concordo, né? Eu deixo sempre no modo vibratório. O que eu desativo são as notificações. Eu creio, óbvio, o que ele está dizendo ali. No caso, se você deixar para vibrar, tem lá o consumo de energia por conta do motor, né? Tem lá dentro, quem não sabe, tem o motorzinho lá e tal, para, óbvio, poder fazer a vibração. Então, se você deixar as notificações ativadas, conforme vai chegando muita notificação, vai ficar vibrando toda hora, vai gastar. Então, se você automaticamente desativar notificações para aplicativos, para apps, do qual você não consome muito, não são tão importantes, eu creio que o modo desativar, deixar desativado ali o modo vibratório, não interfere tanto. Creio que seja isso, minha opinião, tá? Agora sim, né? Terceira dica, desativar as notificações desnecessárias. Notificações também consomem energia. Portanto, desative as notificações de aplicativos que você não usa com frequência. Desative os serviços desnecessários. Alguns serviços do smartphone, como GPS e Bluetooth, podem ser usados mesmo quando você não está, de fato, usando. Portanto, desative-o quando não precisar deles. E depois ele termina ali com a conclusão, explicando essa questão. Duas coisas aqui, né? As notificações, como eu falei, hoje em dia, antigamente não, né? Antigamente, logo nos primórdios dos telefones, isso era meio que oculto para a gente. A gente não conseguia mexer muito nessa questão de personalização. Hoje, principalmente com os Androids mais atuais, o sistema que eu quero dizer, o sistema Android e o iOS, já tem uma personalização muito interessante. Então, no caso das notificações, você consegue, por exemplo, colocar as notificações silenciadas, né? Você continua recebendo as notificações, só que elas vão ficar em silêncio. Não vão acender a tela, não vão vibrar, então vai chegar a notificação para você lá de boa, né? Quando a gente fala a questão da notificação, não é a notificação em si que faz o consumo da bateria aumentar. Óbvio que não, né? A notificação está atrelada ali ao serviço de telefonia, né? Tanto faz o Wi-Fi ou o 3G. O que faz a bateria, faria, no caso, a bateria talvez gastar um pouco mais, seria o fato do celular acender a tela ou vibrar, tocar, qualquer que seja lá a notificação em si, o efeito que ele faça, gastaria a bateria. No caso dos serviços desnecessários, aí sim, né? Bluetooth, Wi-Fi ou o próprio 3G, se você não está usando, deixar ligado, gasta um pouco de bateria, não vou dizer que gasta muito. No caso do 3G e do Wi-Fi, gasta muito mais do que o Bluetooth, né? Não conectado. Se estiverem conectados, beleza, né? Se você estiver num ambiente que tem Wi-Fi e você está conectado no Wi-Fi, tranquilo, tá? Você pode deixar o telefone com a tela desligada que não vai gastar tanto. Isso aí eu já pesquisei, já fiz várias medições, né? E tal. O Bluetooth também é a mesma coisa. Isso não gasta muito. O que gasta, na verdade, né? Você pode consultar aí melhor, é a busca que ele fica fazendo no caso do Bluetooth, para ver se tem algum dispositivo para conectar. No caso da Wi-Fi também, constantemente, aquela busca que ele faz por redes, aquilo gasta. E um dos maiores vilões é a antena de telefone, realmente, né? De 3G ou de telefonia. Então, às vezes, o telefone está no bolso, está na mochila, você pode tirar ele e você vê que ele está quente. Por quê? Porque ele ficou tentando buscar antena, né? A famosa triangulação de antenas. Ele ficou buscando ali sinal e tal. Então, se você está num ambiente que você já sabe que não tem uma boa recepção de sinal e você está no Wi-Fi, por exemplo, deixa no modo avião, hoje em dia já dá para usar no modo avião e deixar o Wi-Fi ligado. Então, deixa no modo avião, desativa as outras conexões. Porque esse, realmente, eu sei porque todos os telefones que eu tive e tudo sobre o que eu li sobre isso é exatamente assim. A busca que o telefone faz por rede, precisa de ser 3G, pela rede móvel, pelo seu telefone mesmo, a rede de telefonia gasta muito bateria e pela rede do 3G também. Tanto a busca quanto a manutenção. Não sei se vocês sabem, por isso que eu falei da questão da triangulação das antenas. As operadoras têm concessões entre elas, meio que parcerias. Às vezes, você está usando uma rede que não é necessariamente da sua operadora. Então, às vezes, você está num ambiente onde não tem cobertura, vamos supor, da TIM, e você está, entre aspas, usando emprestado uma antena da Vivo. E também eles fazem isso em outro lugar. Às vezes, não tem cobertura da Vivo, você usa solidariamente a cobertura da TIM e por aí vai. Antigamente, isso era mais comum, hoje em dia nem tanto, mas ainda ocorre a famosa triangulação das antenas. Mas isso consome muita bateria. Mas está aí, essa questão de ligar o carregador, segundo os especialistas, segundo o pessoal de eletrônica, tem uma regra. Primeiro, você liga na tomada, bota o cabinho lá USB, se for esse de encaixar. Se não for, primeiro liga na tomada, depois liga no smartphone. Não vá já tudo conectado e liga na tomada que pode dar problema, segundo a gente leu aqui. Se você for da área de eletrônica e quiser complementar a informação, maravilha, beleza, nós agradecemos. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima e fui.